Nossa, Letícia, eu já tô cansada do seu jeito! Você não canta! Para, para com isso! Para! Você não tem responsabilidade! Eu cansei já! Mas o que eu fiz pra você? Você não faz nada pra variar! Mas é sério! Você me alçou lá do seu quarto? Você fez você ser pregado pela sua boca! Você não tem respeito, não? Mas você não tem responsabilidade! Eu já tô cansada do seu jeito! Mas o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz foi essa? Para de responder! Enquanto eu respondo, eu não falo nada! Quando eu respondo, eu reclamo! Enquanto eu não respondo, você fala... Cala a boca! Eu tô falando! Você não faz nada de casa! Você não ajuda! Eu acordo nem vai pra escola! Toda vez que eu encalhe... Ih, eu vou pra escola! Para de estar batendo! Tem vizinho aqui! Tem vizinho! Você tá vendo? Tem! Eu não sei o que é vizinho! Então, fala mais! Cala a boca! Você não... Mas você fala! Para! Para! Tá, eu tô parada! Você não dá mesmo que eu tô parada aqui? Gente, você tá me tirando sério! De verdade! O que eu tô fazendo com você? Você não faz nada! Você não ajuda de nada! Você não acorda! Você não é um quarto! Você não faz nada aqui em casa! Tem as garrafas de água que você toma durante o dia, você leva pra baixo! Mas isso é função de mãe, não de filho! Ah, Letícia! Vai se ferrar! Você vai se for em casa, obrigada! Pensa! Tô do saco cheio! Oh, caralho! O que você falou? Putz, puta que pariu! Vai ter um saco cheio, viu? Meu Deus! Olha o vizinho, sua maluca! Mano, eu tô cansada já da minha mãe! Ela fica enchendo o meu saco o dia inteiro! Literalmente, tô cansada dela! Eu acho que eu vou fugir dessa casa! Mano, eu vou pegar aqui, ó, minhas coisas, eu vou pegar a minha mala inteira, colocar tudo aqui no chão, porque, ó, eu vou pegar uma mala de roupa e vou fugir dessa casa! Eu não aguento mais! Eu não aguento mais! Se ela tá cansada, eu também tô cansada! Meu Deus, que isso? É, gente, fiz a minha mala aqui, ela já está pronta, e é o seguinte, eu tava pensando em ir lá na casa da Ana Júlia, só que a Ana Júlia, ela não tá na casa dela, falei, liguei pra ela, perguntei onde ela tá, e ela falou que estava num apartamento, então eu vou ir até a Ana Júlia, eu vou morar junto com a Ana Júlia, na verdade eu não sei o que eu vou fazer, só que eu sei que eu não quero mais ficar nessa casa e eu quero fugir dessa casa, eu não tô aguentando mais, mano, depois eu me viro com a minha mãe, só que agora, num momento, eu não quero mais ficar em casa, eu tô muito estressada e eu tô com medo de acontecer qualquer coisa e eu tô com muito medo de ficar aqui em casa, então eu acho melhor eu sair, distrair a minha mente e dormir fora hoje de casa, tipo, eu quero dormir fora, entendeu? Tipo, dormir em outro lugar, então eu vou ligar para um amigo meu, eu vou ligar para um amigo meu pra vir aqui em casa me buscar, ai, cara, aonde que eu tô me metendo? mas eu não tô nem aí, eu tô muito puta agora no momento, eu tô muito brava agora no momento, então eu acho que a melhor solução é eu sair, encontrar com a minha melhor amiga e distrair a minha mente, tá bom? Eu acho melhor fazer isso, então, ó, vou ligar aqui, ó, para o meu amigo, e é isso, bora, espero que ele esteja com o carro, porque, né, dirige, já, ó, tô ligando aqui, ó, vai, atende, 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 Oi, Rian, tudo bem? Oi. E aí, você tá podendo falar agora? Viu. Tava quase dormindo, por quê? Ai, eu queria a sua ajuda, urgentemente, você consegue vir aqui em casa, rapidão? Meu, como assim, do nada? Não, é, é, rapidão que eu e a minha mãe brigamos, né, aí eu não quero mais ficar em casa, eu quero fugir, aí eu vou encontrar com a Ana Júlia, você topa? Eu só quero que você me leva num lugar, que você é pronta, hein, meu? Não, vai, 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 por favor, por favor, por favor, vem, 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 por favor, por favor, eu faço tudo que você quiser, vem, 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 tá, tá bom, deixa, ó, gente, deu certo, liguei pro meu amigo, meu amigo vai vir aqui em casa, ele vai me levar embora de casa, eu não sei aonde, mas eu vou falar pra ele me levar aonde a minha melhor amiga esteja, então, partiu. Minha mala já tá pronta, já deixei minha mala prontinha aqui, e cara, bora pra uma loucura, tá bom? Bora. É, galera, agora eu tô aqui esperando o meu amigo chegar, e lembrando, ele é um amigo meu de infância, ele tava fora do Brasil, agora ele chegou e eu acho que ele acabou de chegar aqui, é, ele acabou de chegar e morrer, sério, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo comigo, velho, de verdade, tipo assim, de verdade mesmo. Véi, isso eu não acredito que aconteceu, amor. Meu, como assim, véi, do nada, você fez eu me arrumar, tá quase dormindo. Mano, eu fiquei atiçando. Tá quase dormindo. Véi, você não acredita, calma aí, eu quero que você me leva na Ana Júlia, mas não aqui embaixo. Mas como assim, do nada? É que eu briguei com a minha mãe muito, muito, muito feio mesmo, aí eu falei, mano, eu vou fugir de casa, que não tô comentando mais. Aí, aí, eu falei, mano, eu decidi fugir de casa, aí eu ia pra casa da Ana Júlia, né? Sabe? Sei. Que é aqui embaixo. Só que aí ela não tá em casa, aconteceu umas coisas com a mãe dela também e ela tá no meu apartamento. E eu vou pra esse apartamento. Meu, e onde é esse apartamento? É lá na puta que, é muito longe. Se a sua mãe ficar brava comigo, você vai ver. Não, ela não vai ficar brava, porque ela vai ficar brava mais comigo, ela não vai saber que foi você, tá bom? Então pode, ó, ficar em paz, ficar na boa. Então, ó, segue o caminho e vamos indo. Tá me falando, Júlia. Tá, pode ir reto e virar esquerda. Mas, mano, aonde que eu tô me metendo nessa vida, viu? Aonde que eu tô me metendo? Eu só vou me ferrar depois. Mentira, eu não quero ficar pensando pessimismo. Mas, aqui, ó, tô com a minha malinha e marcha. Mano, eu e o Rian, a gente ficou perdido, literalmente perdido, a gente não sabia onde era. Só que agora, eu acho que a gente encontrou. Finalmente, né, pô? Eu, finalmente, juro. É o fim do mundo, meu. Mano, é o fim do mundo. Mas, tá bom, a gente encontrou, a gente deu mil voltas aqui, porque a gente não achava onde era o lugar, mas a gente achou o apartamento. E agora eu vou ter que explicar tudo pra ela, Júlia, o que aconteceu, como que eu vim parar aqui. Eu acho que ela vai me entender. Ela vai me entender, né? Eu acho que nem você me entendeu direito. Eu, Júlia, eu tava dormindo e ela me ligou. Eu já tava quase dormindo, meu. Mano, real, real, real. Mas, eu vou ter que dormir agora. Trouxe meu converterzinho junto comigo. E é isso, mano. Me dá louca, mano. Me dá louca. E, meu, cês sabem, eu vou ficar um pouco aí, porque, meu, tá muito tarde. Não, tá tarde. Então... Mano, olha que horas que é. Quase duas horas da manhã. E a gente tá aqui, ó. Meu, tá no fim do mundo. A gente conseguiu achar o apartamento agora. Mano, achou. E a gente ficou muito, muito perdido, velho. Mas, eu acho que agora a gente te encontrou. Cadê a mão fugida? É, eu acho que foi aqui. Eu também acho que aqui. Para aqui. Ai, se eu só não queria ver se eu sou aqui. Mano, cadê ela, velho? Cadê ela? Não sei. Quero voltar aqui. Mano, ó. Acabamos de chegar aqui. Ó, meu pé. E é isso, velho. Meu, tá tão tarde que eu não vou embora agora, não. Desculpa, tá? Não, de boa, de boa. Vamos conversar com a natureza e a gente convencer a você dormir aqui, sei lá. Mas, é isso, ó. Caramba, mano. Ai, ai, gente. Que dia é esse, velho. Que dia foda. Que dia complicado. Não sei se eu tô fazendo certo ou se eu tô fazendo errado. Mas, né. Tem que fazer. Mas, enfim, ó. Vou pegar as minhas coisas aqui, minha mala, tudo. O Rie tá pegando outra mala minha e um cobertor, né, moço? Mano, olha isso. Trouxe a casa inteira, velho. Mas, enfim. Vamos entrando, vamos entrando. Cara, não sei se eu tô fazendo certo ou se eu tô fazendo errado. Mas, né. Eu, sendo Letícia, sou assim, viu? Mas, enfim. Vamos tirar aqui o lugar, tudo. E bora, bora, bora. É, gente. Conseguimos aqui entrar. Já estamos aqui dentro. Mano, e eu não sei onde é o apartamento aí. Tipo assim, tem vários aqui. Tipo, eu não faço ideia. E aí, você sabe qual que é? Eu acho que esse primeiro aqui. Esse aqui? Eu acho que é. Então, vamos nesse. Se não for, a gente bate na casa e ela tá tudo certo. Cara, onde que eu tô me metendo? Mãe, não briga comigo. Eu acho que ela já tá brava comigo. Eu acho que ela nem... Porque eu acho que ela tá dormindo essas horas. Então, ela tipo, meio... Mano, quando ela acordar amanhã de manhã, eu vou estar lascada. Eu acho que ela vai me ligar mil vezes. Eu acho que ela vai querer ir buscar na aula. Não, não fala isso não. Fui de casa, sabe? Eu tô sumi, desapareci. Ai, cara. Que lugar é esse, mano? Eu tô vendo minha vida. Ai, meu Deus do céu. Uma N. Uma N da Júlia. A gente achou aqui, já. Ai, cara do céu, viu? Onde que é agora? Onde que é agora? Ai, caralho. Que lugar. Mentira. Aqui, né? Mentira, vai ficar embora. Ah, mentira, quero o portamento. Cara, que isso. Será que é esse o portamento? Bom dia, bom dia. Bom dia. Tá dormindo. Eu tô percebendo. Olha, vou explicar tudo o que aconteceu, mãe. Realmente, eu fui na sua casa, tentando te achar, manchei. Porque também aconteceu merda comigo. É que eu fui num lugar, só que eu não posso falar aqui. Mas é o seguinte, eu brinquei com a minha mãe muito, muito, muito feia mesmo. Na mesma bola, né? Porque minha mãe me xingou um monte e me botou pra fora de casa. Sério? O que você acha que eu tô aqui? Você fugiu, fugiu, fugiu. Não, ela falou. Eu não quero você que tá assistindo. Pensando que você fez. Porque ela descobriu o que eu já vi hoje. Ela descobriu? Porque eu fui falar pra Dudu, ela ouviu. Mas a Dudu é fofoquera. Não, ela ouviu eu falando. Ah, tá. Entendi que a Dudu tinha contato com ela. Mano, mas é o seguinte. A Dudu tá ali dormindo. Tá? Tô dormindo. Mas tá. Eu fugi de casa, porque eu brinquei com a minha mãe. Eu falei, mãe, eu vou fugir de casa. Não, mesmo assim. Mas você falou, mãe, eu vou fugir de casa? Não, não. É uma beleza mais coisa. Eu brinquei com ela. Ela brigou comigo, na verdade. Ela brigou comigo. Eu falei, mãe, eu tô cansada, tô cansada, tô cansada. Ela estranha a minha mente. Eu ia pra sua casa. Só que aí, me falaram que você tava aqui e eu vim pra cá, entendeu? Entendi. Aí, eu queria saber se podia passar uns dias aqui, que eu tô com minha malinha e tudo. Tô brincando. Ai, que susto. Mas tá bom, posso? Posso? Porque, né, se você falasse não, ainda não tinha outro lugar pra correr. Só na sua casa mesmo. Mas só... Você não acredita, ela precisa acordar. Já era uma hora da manhã, precisa acordar pra uma empresária. Não acredita não, mas é verdade? Não acredito. Mas, enfim, gente, é isso. Eu vou... Antes de acontecer tempo, eu tô muito cansada. Minha cabeça tá muito... Tá explodindo aqui. Mas, enfim, é isso. Vou finalizar esse vídeo por aqui. A gente vai ficar nesse apartamento por uns dias, não sei quantos dias. Nem sei. Eu só vim. Só peguei minha mala e vim. Mas, nossa, aqui a cozinha é bem bonita, bem... Esse aqui... Não, esse quarto... Esse é meu, eu acho. Vamos ver como vai ser. Mas, enfim, gente. Vou deixar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não sei se eu tô gostando muito, tá tendo tudo na minha vida, mas... É isso. Valeu. Falou. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.